Agora, a nossa repórter N. Pompeu já está posicionada para trazer informações sobre a liberação do recurso para o Vale Gás. É um recurso que acaba complementando a renda e, é claro, ajudando a população aqui do Marajor. Os detalhes, N. Pompeu conta para nós. O pagamento do auxílio gás volta agora em fevereiro. Atualmente, o programa paga 100% do valor médio do botijão de gás. Em 2023, será mantida a regra de pagamento a cada dois meses. O programa foi criado em novembro de 2021 através da Lei nº 14.237. Ele tem como objetivo reduzir o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento de famílias de baixa renda. Os beneficiários de programas como Bolsa Família também poderão receber o auxílio gás. Inicialmente, o programa pagava 50% do valor médio do botijão de gás de cozinha no país. E com a aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC articulada pelo Lula, que garantiu também o mínimo de R$ 600,00 por mês, para beneficiários do Bolsa Família, o auxílio gás passou a pagar 100% do valor médio do botijão. No último mês de dezembro, por exemplo, o benefício foi de R$ 112,00. Quase 6 milhões de pessoas foram atendidas. O calendário de pagamentos para o mês de fevereiro, dia 13 do 2, recebem NIS com final 1, 14 do 2, NIS com final 2, 15 do 2, NIS com final 3, 16 do 2, NIS com final 4, 17 do 2 com final 5, 22 do 2 com final 6, 23 do 2 com final 7, 24 do 2 com final 8, 27 do 2 com final 9 e 28 com final 0. A parcela do Vale Gás tem validade de 120 dias, a contar da data em que for disponibilizado na opção de pagamento. Para receber o auxílio gás, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único, devendo ter renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, R$ 660,00. Nesse caso, o benefício será pago ao responsável familiar. Além disso, o benefício será pago a famílias em que as pessoas que residem na mesma casa recebem o benefício de prestação continuada. Nesse caso, não há necessidade de inscrição no Cade Único. O pagamento será feito ao beneficiário do BPC ou ao seu responsável legal. Se houver dúvida se a pessoa tem direito a receber o auxílio gás, é só fazer a consulta no aplicativo Caixa Tem. Volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigado pelas informações, Enita. E os detalhes para você, de repente, já conseguir informações para ter esse acesso a esse recurso aqui do Vale Gás, importante demais. E a gente continua trazendo detalhes para você nos próximos dias, dentro da programação do Balanço Geral. Vamos seguindo!